Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início a mais um dia de trabalho com crochê, tá? Tô entrando aqui agora, aqui já é quarta-feira, tá? Hoje aqui é feriado, onde eu moro, tá? Em São João de Meriti, dia da emancipação do município. E, por conta do feriado, então, eu não trabalho, né? Não trabalhei. E, gente, eu me estendi aí na hora de acordar. Hoje eu levantei 11 horas da manhã, tá? 11 horas da manhã. Misericórdia. Quase o horário lá da saída, né? Eu largo o meio-dia do trabalho. Enfim, mas eu precisava dormir, repor as minhas forças, né? Porque ontem, no dia aí que eu fiz aqui a gravação, né? Mostrando a transformação no ateliê, o vídeo já saiu, né? O que que acontece? Eu me estendi aqui no horário de dormir. Então, eu fui dormir, gente, e já ia dar 2 horas da manhã. E eu confesso pra vocês que eu sempre faço isso, sabe? Quando eu sei que no dia seguinte eu não vou trabalhar, ou seja, não preciso levantar 5 e meia da manhã. Então, eu me estendo ali na hora de dormir. Coloco vídeos, filme, pregações, enfim. E aí eu fico ali fazendo uma hora extra, né? No crochê. E ontem não foi diferente. Ontem eu já era o quê? 11 horas? Ia dar... Acho que ia dar 11 horas da noite. Por volta aí de 10 e meia da noite. Foi a hora que eu inventei de dar início a um trabalho no crochê, tá? Então, como eu tenho aí algumas encomendas pra minha revendedora Eliane, eu resolvi pegar lá uma peça única, tá? Uma encomenda que é uma peça única pra tá, gente, dando início. E eu fiz desde o zero, tá? Desde aí da... Do início mesmo da florzinha, da base fácil, eu comecei ontem. E, gente, olha só. Eu trabalhei aqui, ó. Os panos de prato estão aqui ainda, ó. Olha a bagunça que eu tenho que dobrar, né? Mas eu vou dobrando aos pouquinhos, tá? Eu vou... Pego aqui 4, 5, dobro, né? Eu vou assim por lote, sabe? Pego assim, por exemplo, esse aqui. Aí dobro, boto na gaveta. Aí pego um outro, dobro, boto na gaveta, tá? Não vou ficar me estressando, perdendo horas aqui pra dobrar todos eles, não. Enfim. Ontem eu trabalhei com essas cores aqui, ó. O azul marinho, o caramelo, tá? Essa parte de fora aqui. O verdinho mesclado, o vermelho e o branco. O cru eu não usei, tá? Ele está aqui porque eu fiquei na dúvida se usaria ou não. Mas, por fim, eu não usei. Fiz esse modelo aqui, tá? Que é o modelo bloquinho, só que eu fiz, gente, numa outra cor. Naquelas lá, tá? Eu vou mostrar aqui no chão, porém, tem vlog dessa peça, tá bom? Olha aqui, gente. Tá aqui no chão. Olha que lindo. Olha que máximo, que top que ficou. Eu tenho a encomenda, né, Tim? Agora já tá finalizada ali, né? Desse tapete, que é uma mini passadeira, né? 80 centímetros. Chegou aí a 81, tá? 81 de comprimento por 47 de largura. Então, ficou aí um tamanho bem bom, tá? O peso eu ainda não sei, porque eu finalizei e coloquei ele estendido no chão. A trena tá até abertinha aqui, ó. Porque eu medi, né? Coloquei. Mandei até foto já pra Eliane. Mas eu ainda não pesei, tá? Então, vai ter vlog mostrando, né, direitinho, mais de perto. Falando as cores que eu usei. A quantidade de carreiras que eu fiz. Tudo isso vai ter no vlog desse trabalho, tá bom? Mas hoje, eu vim aqui mostrar pra vocês que eu estou iniciando agora aqui. É por volta de uma hora da tarde, gente. Eu acho. Deixa eu ver se eu consigo ver a hora. Acho que eu não consigo. Ah, tá. Meio dia e meia. Certinho. Cravadinho, tá? Meio dia e meia. Tô entrando aqui, né, no ateliê pra mais um dia aí de trabalho com o crochê. E o que é que eu tenho pra fazer hoje? Olha só. Bem pouquinho pano de prato, tá? Eu tenho esses dois aqui, ó. Esse já tá aqui separadinho com a cor que eu vou fazer. E esse daqui que, na verdade, eu iniciei ontem. Mas aí, por conta desse trabalho ali que eu acabei de mostrar, eu resolvi deixar ele pra hoje. E fui fazer o tapete, gente. Porque eu sou assim, tá? Se eu colocar na minha cabeça que eu preciso fazer aquela peça, enquanto eu não faço, eu fico agoniada. Então, eu vou finalizar agora, né, cedo, logo. Esses dois panos de prato, porque ele vai completar essa pilha aqui, ó. Essa aqui não, tá? Daqui pra cima. Aqui tem 28 panos de pratos já finalizados com barradinhos, tá? Em crochê. E vão embora amanhã, tá? Era pra eu ter postado ontem, só que por conta aí do atraso, né, aqui com o crochê, ficou faltando essas duas aqui, não deu tempo, tá? E aí eu resolvi. Também não ia valer muito, né, gente? Porque eu ia postar ontem no correio, terça-feira. Hoje o correio não abre. Então, ia estar lá presinho no crochê. Não ia adiantar muito, não, tá? Então, assim, a peça não ia fluir, sabe? A postagem não ia fluir, não. Ia ficar lá preso até amanhã mesmo. Então, amanhã, quando eu for pro trabalho, eu já vou levar tudo isso aqui, tá? Claro que hoje eu ainda vou fazer vídeos, né, mostrando toda essa pilha. Gente, olha que coisa linda. Eu tô querendo até fazer uma live, mostrar em live, tá? Todos esses paninhos aqui. E, então, pra isso, né, pra eu abrir a live e tudo, mostrar, eu preciso antes finalizar esses dois aqui, tá? Ou eu faço durante a live. De repente também dá bom aí, tá? Não sei. É porque live prende, né, gente? A gente, eu fico mais contida ali. E já sendo em vídeos, é mais rápido pra mim. Enfim, tá? Então, eu tenho que terminar isso aqui, tá? Tô compartilhando aí com vocês o que eu tenho pra fazer. Vou verificar também esse kit de Squares aqui, que é da outra cliente. É... Já tá completo, mas ainda assim eu gosto de verificar, né? Contar tudo direitinho. São... 80? São 80. Acho que são 80, gente. É, isso mesmo. São 80 Squares, se eu não me engano, tá? Dois kits que ela comprou. E vou contar, né? Se por acaso tiver faltando algum, eu já faço. Mas, se eu não me engano, tá certinho. E aqui eu já tenho as três bases, ó. Uma, duas e a tampa do vaso, tá? As três bases de um joguinho de banheiro modelo espiral que vai, gente, pra a mesma revendedora, pra Eliane, que é da mesma cliente dela, né? Pra mesma cliente que pediu o tapete. Essa cliente que pediu o tapete, se eu não me engano, ela pediu pra Eliane três jogos de banheiro. Então, ó. Aqui o marrom, ó. Já é dela. Tá? Esse marronzinho é dela. Aí, ela pediu um em tons de rosa. Um tom... É, um jogo em tons terrosos. É esse. Um tom de rosa é esse, tá? Eu usei aqui, ó. Aquela... Aquele fio, tá? Ó. Da Nel Art. Que ele é todo pintadinho, sabe? Mas é já do fio mesmo, tá? A característica do fio. Então, tem esse joguinho pra eu terminar, né? Se eu conseguir hoje, amém. Esse pano de prato. Esses dois paninhos de prato. E aí, assim que eu terminar esse pano de prato, eu tenho que gravar e já embalar, né? Deixar tudo ok pra fazer o envio amanhã, tá? Então, gente, a proposta de hoje aqui no crochê é o quê? Terminar os dois panos de prato. Conferir os squazinhos ali, se tiver faltando fazer mais algum. E... Dar início, né? Se não der tempo de finalizar. Mas, pelo menos, dar início ali nesse joguinho de banheiro, tá? E aí, depois ainda vai ficar faltando um jogo. Porque, se eu não me engano, são três jogos de banheiro pra Eliane, tá? E também, gente... Que eu gostaria, né? Hoje, não sei se vai ser possível. É, olha só, pegar nessa sacola aqui, tá? Essa sacola tem bases com fio peludinho, ó. Tá vendo? Eu fiz pra Eliane já tem um tempinho, né? Só que a Eliane não conseguiu colocar aqui... Dar início, né? Com o barbante, tá? Devido ali a alguns problemas que ela tava passando na ocasião. Ela falou, Lu, não tô com cabeça pra tá estudando direitinho, ver vídeo pra tá dando início aqui nesses trabalhos. Todas essas bases aqui são com bases peludinha, tá? Com o fio peludinho. Aí, o que é que eu preciso fazer? Uma carreirinha em cada base, tá? Uma carreirinha em cada base de barbante normal, né? Que a gente diz aí barbante normal. Então, é isso que eu preciso fazer. Tem bastante bases. Com certeza eu não vou conseguir fazer em todas. Mas o que eu conseguir ali jogar uma carreirinha em cada base que eu conseguir já é lucro pra mim. Porque dia 27... É, dia 27. Eu preciso enviar tudo isso pra Eliane, tá? Aquele tapete, os três jogos de banheiro, todas as bases dela, tá? Pra fazer o envio só. E eu acho que ainda tem aí uma passadeira nesse meio aí, tá? Ou é trilho, ou é o trilho. Mas eu não sei se eu vou dar conta disso tudo, não. Hoje é dia 21 aqui, tá? E eu preciso enviar pra ela dia 27. Sendo que amanhã é rotina normal, né? É trabalho, né? Tudo de novo. Então, tá complicado, tá? Tenho também, gente, uma encomenda de um kit de suplá modelo concha. Essa cliente, a Priscila, ela já me comprou um jogo todo na cor cru. E ela já me pediu mais dois jogos. Quando eu mostrei pra vocês o joguinho, de suplá dela, eu até falei. Ela já deixou encomendado mais dois jogos. Um é desse daqui, ó. Deixa eu vir aqui. Um é desse modelo aqui, quer ver? Desse, tá? Um é esse. Tá? Esse modelinho aqui. E o outro é o modelo concha. O modelo concha eu não tenho aqui em mãos, né? Então, eu vou ter que ver na minha própria explicação, que eu já fiz esse modelinho concha. Já faz um tempo, mas eu tenho o vídeo aqui. Não o vídeo aula, mas eu tenho o vídeo explicando, né? Como que eu fiz. Então, eu vou nele, nesse mesmo vídeo, vou colocar. Eu mesmo vou assistir a minha explicação, né? Pra relembrar ali a contagem de pontos e tudo mais. Então, eu também preciso fazer esse jogo de suplá pra ela. São seis peças, né? No caso, doze. Porta-copo e os suplais, tá? Também, pra mesma data. Possivelmente, aí, dia 27, eu tenho que estar entregando pra ela, tá? Ou dia 26. Então, eu tenho aí cinco dias pra estar fazendo esses suplais e tudo isso aí pra Eliane, tá bom? Então, gente, vim compartilhar com vocês. Hoje, eu já subi, ó, com o meu joguinho de passadeira, que eu gosto que ele fique aqui, né? Então, ó, vou estender ele aqui, tá lavadinho. Vou estender esse aqui, bem aqui na entrada do ateliê. Ó, vai ficar bonitinho. Aí, o outro eu vou colocar aqui. Aqui, tá do lado direito. E o outro, eu vou colocar, gente, eu vou colocar aqui não, vou colocar embaixo do sofá. A poltroninha, ó. Tô fazendo com a mão só, misericórdia. Colocar aqui, que aí fica no meu pé, né? Ó. Depois, se eu achar que não tá bom, eu mudo, tá bom? Depois eu mudo. Aí, eu inverto aqui a posição aqui, colocando o maior pra lá e o menorzinho aqui, né? Vou ver. Mas, ó, ficou bonitinho, né? Ó. Então, gente, tem muito trabalho aqui me esperando no dia de hoje, tá bom? Rotina também, de dona de casa, de mãe, né? De crocheteira e mãe, né? Tudo junto, misturado. Então, daqui a pouco, né? Mesmo tendo acordado tarde, daqui a pouco eu tenho que descer pra ver comida pra cria, né? Que tá lá embaixo, jogando. Mas, daqui a pouquinho, ele me grita. Mãe! Aí, comida lá pra... Por umas duas horas da tarde, né? Aí, eu tenho que dar uma paradinha pra ir lá ver o que ele vai almoçar e tudo mais. Porque nós acordamos tarde, ele acabou de tomar café. Então, ele não vai sentir fome por agora, não, tá? Já subi aqui, com a minha lindeza, a garrafinha do café, a minha xícara, pra dar início aí no crochê, tá bom? Então, é isso, gente. Já vou ligar aqui meu note, botar aqui um videozinho, ou um filme, pra tá... Olha eu lá. Ai, Jesus! Olha eu, ó. Toda vontade, né? Ai, Jesus. Mas não tá indecente, não. Então, é... Vou dar início, tá bom? Vou ligar aqui o celular que tá descarregando, organizar aqui meu espaço e sentar a pau na agulha, tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando aí desse videozinho de... Mostrando um pouquinho da rotina, né? Como dar início aqui às criações. E... É... Se inscrevam no canal, caso você ainda não seja inscrito. Te convido aí pra tá se inscrevendo, deixando seu joinha, deixando um comentário. Ah, deixa eu aproveitar, mostrar aqui rapidinho, essa peça aqui, ó. Que no vídeo do tour, eu esqueci de mostrar. Gente, isso aqui eu achei no lixo. Já faz aí algum tempo, tá? Que eu achei essa peça. Ela se desmonta todinha, ó. Já tem aqui comigo uns dois anos. E eu usava ela de cantinho porque ela tava com o pezinho quebrado. Só um pé, tá? Quebradinho. Então, é... Ficava... Ficava em falso, né? Então, eu colocava encostadinho e tal, né? Mas ficava em falso. Não sei... Na verdade, assim, quando eu achei, não tinha nada quebrado, não, tá? Eu trouxe pra casa inteiro. Só que aqui no ateliê, com essa troca de espaço aqui e tudo mais, eu é que quebrei um pezinho, tá? Eu não entendo porque que jogaram fora uma vez que tava tudo inteirinho. Quebrou o pezinho aqui comigo, foi eu. E aí, eu reservei, né? Fiquei um bom tempo sem usar. E ontem, eu cortei, gente, ó. Eu coloquei. Cortei um tantinho assim, ó. Tá? Porque ficava mais no altinho assim, no caso, né? Aí, cortei. Agora tá rasteirinha, né? Essa parte aqui vai ficar bem, bem no nível aí da mesa, mas fica bonitinho, né? E aqui dá pra eu colocar várias coisas. Dá pra eu colocar sobrinhas, né? Deixar assim no cantinho da mesa ali com sobrinhas. Enfim, né? Dá pra colocar aqui algumas coisinhas e enfeitar o espaço, né? Tá bom? É isso. Eu esqueci de mostrar essa pecinha aqui ontem, tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.